Eu vou a soma de ressonância, porque, tá, então começou a gravação. Vamos compartilhar, vamos compartilhar a tela aqui, isso. Bom, vocês enxergam aí, né? É um PDF, as formas de ressonância são as famosas ligações deslocalizadas. A TLV, ela se ocupa disso aqui também. Então, quando tu tem, digamos, entre dois átomos, apenas dois átomos na ligação, tu tem uma ligação localizada. O que acontece em algumas moléculas, em alguns ânions, em alguns cátions, parece que uma determinada ligação, ela pode estar em dois locais distintos, sem alterar muito a natureza daquela espécie, daquela molécula. E aí é que entra o termo, então, ligações deslocalizadas são aquelas que podem ser descritas por duas ou mais estruturas. São aquelas que acontecem entre grupos de três ou mais átomos, né? E nós temos uma característica que é importante ser observada, né? É necessário a presença sempre de uma ligação insaturada, uma ligação pi. E juntamente com um orbital, em geral, mais comum, orbital N. Então, assim, os orbitais sigma e pi, os orbitais atômicos, P, S, D e F. E agora, os orbitais que aparecem nas moléculas, ou que aparecem nos cátions, ou nos ânions. Então, por exemplo, esses pontinhos da fórmula de Lewis representam os pares de elétrons N. Então, aqui você vai atribuir uma linha. Então, esses elétrons são chamados elétrons N. Por que N? É não ligante. São elétrons importantes, mas não formam ligação. E aqui são os elétrons pi. Embaixo, os elétrons sigma. Então, tem elétrons sigma, pi e N. Quando é um cátion? Ah, eu pego o cátion, por exemplo, um carbocátion. Carbono. Vamos supor, você tem a carbono CH3+. Então, aqui você tem um átomo de carbono com três hidrogênios e um orbital P que tem a carga positiva. Então, ele não vai chamar de N, porque não tem nada, mas é um orbital P, P vazio. Ou um P com uma carga negativa, e assim por diante. Então, as ligações deslocalizadas, elas acontecem entre espécies neutras ou carregadas que apresentem esta característica. Tem que ter conjugado uma ligação pi, uma ou mais, com os orbitais que apresentam os elétrons não ligantes, os elétrons N. Então, o NO2 menos, ele é clássico, né? Tem duas ligações aqui, uma ligação pi e uma sigma. Quando você olha o NO2 à esquerda, ele é indistinguível do NO2 à direita. Então, parece que essa ligação pi, ora está à esquerda, ora está à direita. Então, ela vai dar-se dividir metade de um lado, metade do outro. O roio-x nos mostra o quê? Exatamente isso aqui, ora, né? As distâncias de ligação. Então, a distância NO é de 1,25 angstrom, tanto à direita quanto à esquerda. O que o roio-x quer dizer? Que se você pensar exclusivamente nesta fórmula aqui à direita, a ligação dupla é mais curta e a ligação simples é mais longa. Então, o raio-x deveria mostrar uma ligação mais curta e uma mais longa. O que o raio-x mostra? Que as duas são iguais. Então, não é possível descrever o NO2 menos apenas a partir desta estrutura. Você se obriga a deslocalizar este pódio elétrico que está aqui para a direita ou para a esquerda. Então, tu vai escrever duas. E essas duas são menor representadas nesta aqui, que é a famosa estrutura de ressonância. Então, esses pontinhos aqui representam ligações que se deslocalizam de um lado para o outro. Então, veja que o orbital molecular, o orbital molecular que descreve essa ligação pi, como é que ele é descrito, então? Então, no fundo, tem três átomos, tem três átomos, três átomos, dois oxigênios e um nitrogênio. Esses três átomos, eles compartilham entre si três orbitais P. E esses três orbitais P têm a mesma simetria. Aí o elétron desse orbital virá transitar de um lado para o outro. De um lado. Então, o orbital molecular da ligação deslocalizada, ele se espalha, ele está presente por um conjunto de três ou mais átomos. E ele deve ter a mesma simetria. No carbonato. Agora, no carbonato, o que acontece? Nós temos uma ligação dupla, mas ela pode estar de maneira simétrica ou idêntica em três outras formas. Então, implica dizer que neste ânion existe uma forma de ressonância em que o par de elétrons se deslocaliza por três átomos de oxigênio. Então, a carga negativa, importante isso, né? A carga negativa do NO2 menos, aqui é menos um. Beleza. Neste aqui também é menos um. Mas, como a estrutura é um híbrido, então, cada átomo de oxigênio tem uma carga residual de 50%. No carbonato, qual seria a carga residual? Agora, tu tem aqui dois, três. Então, você vai deslocalizar por quantos átomos? Três. Então, esta carga aqui, ela tem que ser dividida, né? Ela tem que ser compartilhada por três átomos. Então, será dois dividido por três. Então, não é... Cada representação aqui, de fato, não tem... Cada átomo, né? Não tem uma carga residual menos um. É abaixo de menos um. É dois dividido por três. Desculpa. Três dividido por dois, né? Que é o resultado. No correspondente formiato, que vem do ácido fórmico. Então, agora, o carboxilato também tem ressonância. Observem que cada estrutura tem... Obedece ou segue a regrinha. Tem que ter um pai de elétrons e um... Um pai de elétrons N e uma ligação Pi. Então, quando isso acontece, a ressonância se dá. Isso é o argumento da TNV. No nitrato, em N3-. Então, se descreve a fórmula de Lewis, a estrutura de ressonância, que tu enxerga uma carga formal no nitrogênio, no AIS. Por que a carga formal é aqui? É mais um. Lembra, carga formal é... Eu sei que tem uma formulazinha que se ensina, mas não precisa pensar nisso. Pensa assim, a carga formal é o sinal algébrico que a espécie, a molécula, ou o ânion, ou o cátion, é o sinal algébrico que essa espécie tem e que ela tem as valências alteradas do seu valor original. O que eu quero dizer com isso? Nitrogênio. pertence à família 5. Então, ele executa, ele precisa de 3 ligações. Então, ele é um elemento, um átomo, trivalente. Quando o nitrogênio aqui efetuou 4 ligações, o que ele fez? O que ele fez? Ele passou para um sistema tetravalente. Como isso é possível? Como que isso é possível? formar um sistema tetravalente para um átomo que tem apenas a possibilidade de formar 3 ligações. a possibilidade existe desde que ele use um par de elétrons adicional. Então, ele compartilha um elétron a mais. E aí aparece o sinal, a carga, o sinal algébrico indicando uma valência adicional. Mais um. Então, vejamos aqui, a ressonância se dá através desse conjunto de pares de elétrons, não ligantes e orbital pi. Então, é importante que vocês desenhem corretamente. Um par de elétrons desce e o outro sobe. E aí tu vai escrever as formas de ressonância. Então, essa forma de ressonância está aqui. Essa aqui vai voltar, volta, volta o par de elétrons e volta a ligação novo. Então, tu vai escrever uma, duas, três. Agora aqui, pessoal, importante, essa parte em que os orbitais moleculares aparecem. Então, vejam, no primeiro exemplo do N2-, tu tem três átomos. Então, tu vai por aqui. Ah, o nitrogênio está aqui. Então, aqui. Aí tu descreve o O e aqui tu descreve o outro. Por que a ligação é deslocalizada? Porque quando você visualiza os três orbitais P que compõem esse orbital monocular, eles têm a mesma simetria. Então, para o elétron, tanto faz estar num lado ou no outro. é indiferente. É indiferente. Para o carboxilato, aqui do formiar, que tem o hidrogênio, da mesma forma, aqui está o carbono, o oxigênio aqui e o oxigênio aqui. Então, novamente, os três pães, os três orbitais P são indistinguíveis. no ânion, no nitrato, NO3 menos. Então, nitrogênio aqui no centro, nitrogênio aqui no centro, oxigênio nas extremidades, oxigênio, oxigênio, oxigênio. E aí, a carga negativa, que são duas cargas, elas se deslocalizam por um conjunto de quatro orbitais, formando um orbital híbrido. Então, o que é um orbital híbrido? É aquele orbital, é aquele orbital que é composto por um conjunto de mais orbitais. E esse orbital aqui é um híbrido de ressonância, um híbrido de ressonância. Então, aqui para o 1 a 3 menos, esse aqui, você vai localizar para o carboxilato, e assim vai. Ok? Professor? Oi? Então, todos esses orbitais que você está mostrando viram um orbital só híbrido de ressonância? Exatamente. Quando você, quando você, bom, vou supor que você pudesse enxergar esse orbital, como que ele seria, qual seria a sua forma? Como que nós olharíamos? Como que nós enxergaríamos? A TLV, a TLV, ela vai nos dizer isso aqui, ah, o carbonato, a TLV nos mostra três orbitais. Tá? Só que, qual é a diferença do primeiro, segundo, terceiro? diferença tem? Nenhuma. Nenhuma? Tá, mas então, os átomos são iguais? vingulosamente, é a mesma coisa? Se nós tivéssemos, eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho irmãos gêmeos, e gêmeos muito parecidos, né? Mas eles não gostam de ser chamados pelo nome, não gostam muito. Ah, o José e o Luiz. Tá, eles sabem, mas eles sabem, um é José e outro, e aqui é a mesma coisa. Os átomos, as três formas são idênticas, mas cada átomo de oxigênio tem a sua natureza. São iguais? são, mas essa ligação dupla não é igual a essa que não é essa. Mas no conjunto é tudo igual. Então, é isso que o ímpido mostra, a TOM nos diz isso. Então, por exemplo, aqui, você vai desenhar o carbono, o carbono aqui no centro, ok, o carbono está aqui. Desenhe o oxigênio aqui, aqui, o outro oxigênio nesse carbono, nesse ponto, e o outro oxigênio nesse ponto. que resulta, agora sim, então, um orbital, é um único orbital, um único, um único orbital, orbital pi. Só tem uma ligação pi aqui, mas esse orbital pi, ele é composto por três orbitais do oxigênio e um orbital do carbono. No total, os orbitais que formam esse híbrido são, né, quatro. O que também é uma coisa importante em ressonância. Observem que esses orbitais, todos, todos são, guarda essa palavra, coplanários. Coplanários. O que significa coplanaridade? Que os orbitais estão no mesmo plano. Plano aqui, aqui mostrado, se você rotacionar esses orbitais um com relação ao outro, você vai desalinhar essa interação. E aí, por consequência, você perde a conjugação. o dióxido de enxofre, tá? Dióxido de enxofre. Aqui eu estou desenhando, estou desenhando a forma de luz do dióxido de enxofre, só que daí o que acontece, né? O dióxido de enxofre, quando desenhado, ele aparece para o leitor assim, tá? Assim. E, na verdade, você poderia se perguntar, mas por que que essas duas ligações não são lineares? O que que a geometria aqui é angular? não estão sobrando elétrons isolados no enxofre? Exatamente. É que, nessa forma, você não enxerga, né? O par de elétrons no enxofre. Então, na realidade, assim, é a melhor forma de escrever o dióxido de enxofre. Então, um par de elétrons, aí a geometria, duas ligações com um par de elétrons, ela é trigonal, né? Mas, tu tem a estrutura trigonal, porém a geometria é angular. É a forma mais estável, porque não tem diferença de carga formal aí, né? Isso, Exatamente. Tá? Bom, na orgânica, nós vamos avançar com as formas de ressonância em várias moléculas. E aí, é importante que vocês tenham, digamos, um tempinho adicional e façam essas de uma carga negativa. Por exemplo, o fenóxido. Pega o fenol, desprotona e forma o fenóxido. Carga negativa no oxigênio. Mas essa carga negativa no oxigênio, ela pode entrar em ressonância com os elétrons do glanzeno, das ligações pi. Então, vejam, aqui é um orbital N, né? É um orbital N, que é do oxigênio. Ou o anel glanzênico tem os orbitais pi. Então, a condição está estabelecida, ligações Npi. Então, a ressonância é entre esse pó de elétrons do oxigênio com os pós de elétrons pi. Então, você vai desenhar assim, esse pó de elétrons desce, pode ser fórmula dupla e obriga que esse saia e ao sair passa para cá. Então, você começa a descrever a deslocalização desta carga através do anel glanzênico. Notem, né? Sempre a carga vai ficar aqui o orto, para e depois o orto. Então, são as posições orto e para do anel glanzênico que ficam dotados de carga. Então, tem uma ressonância com três formas, muito cuidado aqui, três formas que o carbono é negativo e uma forma que o oxigênio é negativo. Elas são iguais? Elas são iguais? A nível de experimentar e medir as ligações, eu acho que é para ser igual, não é? Não, mas observe, você tem três em que o carbono é negativo e um oxigênio é negativo. Nesta aqui a ligação é simples, nesta aqui a ligação é dupla, elas são iguais? Sim, essas formas aí vão ser diferentes, né? Diferentes, tá, então, ó, essas três idênticas e idênticas. E essa aqui é diferente. Então, tem uma diferente e três idênticas. Como que é o híbrido agora para o ânion fenóxido? como que se desenha o ânion fenóxido? Olhando assim, olha aqui, ó, olhando esse desenho, tu tem o anel benzênico, os seis orbitais P, formando as três ligações pi e o oxigênio aqui. A pergunta que se faz agora é, a carga negativa, ela pode estar nos átomos de carbono e no átomo de oxigênio. Então, vejam que as três formas que são idênticas aqui, em termos de carga, elas têm uma diferença entre elas, na verdade. A carga negativa está orto, está para e orto. Então, rigorosamente, nós não temos três idênticas, nós temos duas, que são essas aqui, e essa do meio é diferente. Então, a questão assim é, a densidade de carga, esse orbital híbrido, híbrido, como é que ele é? Qual a sua forma? É isso aqui? Ok, tem seis orbitais P no carbono e um orbital N no oxigênio. Mas, o que eu estou perguntando rigorosamente é o contorno desses orbitais. Esse lóbulo será exatamente igual a esses aqui dos átomos de carbono? Será igual? 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 Hã? rigorosamente igual? Sim ou não? Eu acho que não, professor. É, alguém falou, não sei quem falou aí, mas não será. Por que que não será? por causa do oxigênio a carga dele ser mais negativa que a do carbono? Exatamente, por causa do oxigênio. Tá. Em relação aos carbonos? Daí, eu acho que ele vai apresentar um orbital diferente dos carbonos, ele não seria igual, então, dos carbonos. O que que nós temos que fazer? Criativos. Nós temos que ser criativos. O que que é o ser criativo? Vamos imaginar que nós tenhamos uma câmera fotográfica, uma câmera fotográfica, e o diafragma da câmera fotográfica vai receber luz, luz, dessas quatro estruturas. Essa luz hipotética deriva, vem, tem origem no oxigênio e nos carbonos negativos. Então, pensa assim, tem um diafragma da tua câmera fotográfica e ela recebe luz desses quatro pontos, do oxigênio e dos átomos de carbono com carga negativa. Mais importante, o oxigênio é o mais eletonegativo do que o carbono. Então, ele tem mais densidade de carga do que o carbono. Entendido? E as três formas do anel bonzênico, duas são idênticas, porque a relação é orto e a outra é diferente. Então, duas são idênticas. Então, essas duas têm maior densidade de carga do que a outra. Eu vou usar o termo densidade de carga como sendo luz. Então, qual dos átomos irá impressionar mais intensamente o filme, o diafragma? Qual dos átomos enviará, digamos, maior densidade de carga para o filme? É o oxigênio? É o carbono? Horto ou carbono para? Não sei se eu fui feliz no exemplo, né? Mas o desenho vai dizer isso. O desenho irá dizer isso. eu estou pegando como referência os átomos de carbono horto e para, tá? Só eles. Apenas para simbolizar o que eu quero dizer. por que que eu fiz esta opção aqui? O orbital molecular do fenóxido ele é mais ou menos, tá? pode fazer até cálculo, aqui fica igual, aqui fica o mesmo tamanho, tá? Aqui fica o mesmo tamanho, mas aqui ele fica igual de cima, olha que vai se doir o problema, não tem problema. O que eu quero dizer é que se você atribuir um coeficiente, vamos supor, se esse aqui for 0,6, esse aqui será 0,45, sei lá, esse aqui será 0,35, 0,365 e esses e os demais serão, digamos, 0,30. O que é esse número? 0,3, 0,45, 0,35 e 0,6. Se ia desta forma, o que é tá, pessoal? Então, se você pudesse registrar com uma câmera fotográfica esses pontos, oxigênio, carbono, 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 para, e isso aqui representa o filme, antigamente nós tínhamos as máquinas com o filme, você manda revelar o filme e olha contra a luz, contra a luz você enxerga regiões pretas e regiões reveladas, onde tem prata que interage com a luz, luz e prata dá o contorno, dá a forma. Então, se isso aqui é um filme, você enxergaria assim, uma região maior, aqui, maior aqui, uma região mediana aqui, mediana aqui, e uma região menorzinha aqui. Deixa eu fazer um pouquinho maior, uma região grande, grande, uma região média, uma região de densidade de elétrons, tá, densidade de elétrons, aqui embaixo, aqui, um pouquinho menor, e outras, né, pequenas, pequenas aqui e pequenas aqui. Então, observe assim, ó, o filme vai nos mostrar, o filme, né, ele vai nos mostrar, aqui faltou um, tá, aqui faltou um, que é o outro, é o cavalo humano, vizinho, o oxigênio. Ó, então, se você olhar o filme, tu vai enxergar os pontos pretos, todos eles pretos, só que tem pontos mais pretos e outros menos. O que é esse mais, menos? É a densidade de carga. Todos eles estão em fase, todos estão em fase, todos, todos estão em fase, como aqui embaixo, tudo em fase, só que a densidade aqui é simétrica, idêntica em cada átomo, o que não é rigoramente correto. O que é o correto? A maior densidade no oxigênio, depois, nesse carbono, e depois, nesse carbono, tá? E aí, você vai fazer isso para outras espécies, carregadas positivamente, nitro, e para as neutras, amina, anilina, então, esse par de elétrons da anilina, entra em ressonância com o anil e gera cargas formais, mais e menos. Nota de novo aqui, a carga formal do nitrogênio, mais um. Por quê? Porque ele é trivalente. Para formar uma quarta ligação, ele precisa doar um elétron. Se ele doa um elétron, ele fica com uma carga positiva. Se você pegar o outro molétron neutro, a forma amida, forma amida, você tem três formas de ressonância, uma neutra e duas carregadas. Essa aqui, neutra, e a carregada é esse par de elétrons entra em ressonância e aí, o par de elétrons da dupla ligação migra para o oxigênio. Então, você vai ter o nitrogênio positivo e o oxigênio negativo. lembra da hibridização que nós falamos? Ah, nesse composto aqui, o híbrido teórico é SP3, mas o real é SP2. É SP2. O nitrogênio com glúcula é SP2. Ok? A contribuição de cada um é diferente. Porque agora, tem que ter cuidado, né? As espécies neutras são mais estáveis do que essas espécies que têm ou que apresentam as ligações que foram modificadas. Ou ainda, você pode pensar assim, uma ligação dupla carbono O e uma ligação dupla carbono N. Qual que é a ligação mais forte? Ligação mais forte é carbono O. Então, predominância dessa forma. Então, é importante ter essa compreensão que as formas híbridas elas representam as estruturas de ressonância e cada estrutura de ressonância tem uma contribuição. Aqui nós olhamos no fenóxido, a carga negativa é a dispersa pelo analfanzênico. No nitroganzeno, é uma carga positiva que se dispersa pelo analfanzênico. Na anilina, é uma carga negativa de novo. Então, o que eu peço para vocês é tentar representar essas estruturas, descrevê-las no papel, pegue uma caneta e comece a brincar. Aqui no nitro, esse pó do elétron sobe e, por consequência, esse aqui acompanha o movimento e aí vai formar a primeira forma de ressonância é carregada aqui. Vai, deslocaliza esse, vai dar esse aqui, depois deslocaliza esse, chega nesse. Tá? E para fecharmos, uma questão importante que surge, vamos dizer assim, como é que nós usamos esses conceitos? Por exemplo, aqui. vamos supor que você tenha um ânion, um ânion do ácido acético e esse ânion é marcado. O que é o marcado? Marcado isotopicamente. Um oxigênio azul e um oxigênio vermelho. Em teoria, eles são idênticos. Quando você reprotonar o ácido acético, o que faz o próton? Tanto faz. Ele pode pegar um oxigênio ou outro. Então, a marcação isotópica permite que nós possamos avaliar se, de fato, essas estruturas de ressonância existem ou não existem. Na teoria, nós esperaríamos que o ácido acético, que tem oxigênio 16 e o outro 18, ele possa ser reprotonado exclusivamente num dos átomos. Se isso for correto, se nós admitirmos que não tem conjugação, que não tem conjugação, que não tem ressonância, que não tem deslocalização, então o próton entraria aqui somente. Mas, na prática, no real, que existe 50% do hidrogênio no primeiro ó e 50% no segundo ó. Então, isso revela que, de fato, o acetato tem uma forma de ressonância exatamente como prevista, por exemplo, aqui no ânion, no formato. Então, essas duas formas de ressonância são equivalentes. O que faz o hidrogênio? Ele captura as duas formas e dá 50% deste e 50% deste. O outro exemplo, que é bem interessante, é o famoso cátion anil. O cátion anila tem uma carga positiva e uma ligação dupla. Então, esse cátion anila tem ressonância de uma ligação dupla com o orbital P, vazio. assim. Então, o que faz? A dupla migra para a esquerda. Só que, ao migrar para a esquerda, você vai formar uma outra estrutura de ressonância. E ela é descrita assim. Então, rigorosamente, não tem diferença entre a primeira forma e a segunda. Não tem. Mas, nesse caso, se preparou um substrato que tem dois deutérios aqui, deutério aqui e aqui, e o cátion anila está aqui. Quando se joga a hidratisila para capturar o cátion anila, vai formar um álcool anílico. Mas, se a dupla não interage, o álcool anílico exclusivo seria este. qual é o resultado na prática? Metade e metade. Então, aparece também o álcool anílico em que a hidratisila está no carbono no carbono 3. Então, essa distribuição dos isótopos só pode ser explicada, só pode ser entendida, se você admitir que nós temos as formas de ressonância e essas são equivalentes. Ok? Então, esse é o nosso tópico de hoje, a parte de imunização e a parte de fórmulas químicas, ou fórmulas de ressonância. Eu vou parar a gravação para não ficar longo demais.